A audiência pública realizada na tarde da terça-feira do dia 23 de setembro na Câmara dos Vereadores debateu o projeto de lei que institui o programa Calçada Cidadã em Canoas. De autoria do Executivo, a proposta em tramitação no Legislativo, disciplina à construção e a recuperação de calçadas no município. O projeto estabelece prazos para substituição, adequação ou recomposição das calçadas danificadas ou em mau uso, estado de conservação. Segundo o texto, é dever dos proprietários ou possuidores de imóveis, edificados ou não, a pavimentação e conservação da calçada fronteiriça ao imóvel, respeitados aos padrões técnicos estabelecidos pela legislação. Foi muito importante hoje ter a participação da sociedade civil organizada, tivemos aqui a UANCA, tivemos muitos representantes da nossa sociedade de canoas. Mais importante que o projeto hoje foi pra sociedade também dar ideias, propor sugestões do projeto 57, que é o Calçada Cidadã. Uma das coisas mais importantes que a gente vê nisso é que todas as cidades do Brasil, elas estão com o mesmo problema em termos de passeio e calçadas. Canoas, com essa mobilização que está tendo, com esse projeto, pode ser uma referência a nível nacional. E aí